Foi bonito, foi, foi o texto, foi verdadeiro, mas sincero, sem muita paz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Quem acha que a cozinha do Espaço Sabor da Manhã é gastronomia? É só comida? Não. Acabei de aprender essa música, ainda meio assim, mas acabei de aprender pra vocês. Vem pra cá, Espaço Sabor da Manhã é gastronomia.